Está a decorrer o estágio de Orquestra para Jovens, que inclui Jovens de Portugal, Espanha, Suíça. Esta é a 2ª edição da Altominho e Old Orchestra e o Canal Viana esteve à conversa com Nuno Coelho, maestro e que também faz a direção musical deste estágio. Faço a direção musical deste estágio da Altominho Youth Orchestra, um estágio de orquestra para jovens, que reúne jovens de Portugal, Espanha, Suíça, pouco por toda a Europa, que nos juntamos aqui em Viana do Castelo durante duas semanas. Estamos na nossa primeira semana, estamos a fazer também uma massa classe de direção de orquestra, com oito jovens maestros, um pouco de todo o mundo, temos polacos, temos belgas, temos portugueses, espanhóis e vamos ter vários concertos ao longo deste fim de semana. Vamos ter um concerto sinfónico, uma grande sinfonia de Vozjak, no domingo, às 5 da tarde, no Teatro Sá de Miranda, aqui em Viana do Castelo. Vamos ter também vários concertos de música de câmara, com os jovens que vão atuar na Academia de Música de Fortaleza de Valença, dia 22 de julho, às 11 da manhã. Vamos também, no mesmo dia, 22, na Bienal de Serveira, às 4 e meia, os nossos sopros vão lá atuar e às 21 e 30, em Caminho, no Teatro Valadares. Um grupo de música de câmara de cordas vai também atuar. Vamos ter também conselhos na próxima semana, dia 30 de julho, aqui no Teatro Sá de Miranda, às 9 e meia da noite e dia 31 de julho, na Casa da Música, será o ponto final da nossa digressão, 31 de julho, na Casa da Música, às 21 e 30 também. Falava-me há pouco aí, digamos, destes maestros que estão cá, vindos de outros países, nomeadamente, isso é abrigo de algum projeto? Não, isso é uma massa classe aberta a todos os jovens maestros. Inscrevem-se, temos um grande pedagogo connosco, o professor Johannes Schleffli, que deu aulas muitos anos na Universidade de Zurique, na Suíça, é um dos maiores professores de direcção da Orquestra do Mundo, está cá esta semana connosco, e portanto os alunos inscreveram-se, houve mais de 100 candidaturas, dessas 100 candidaturas foram selecionadas 8, que são os que estão aqui connosco, a trabalhar estes 5 dias com a Orquestra, a preparar o concerto, e são eles que vão dirigir este concerto no domingo. Portanto, serão eles a dirigir Beethoven e de Vorjá. Portanto, vamos ter aqui, provavelmente, alguns concertos que têm muito especial, com a presença destes maestros aí. Exatamente, eu acho que para o público será bastante interessante poder ver, no mesmo concerto, 8 maestros muito diferentes, cada um vai dirigir um andamento diferente, portanto, é para a Orquestra um desafio seguir 8 maestros, e para o público eu acho que é um bocado também perceber um pouco como é que funciona isto, o maestro, que às vezes nem se percebe muito bem o que é que está lá a fazer, a abanar os braços, então aqui com 8 pessoas diferentes dá para ter um bocadinho a ideia de qual é que gosta mais, qual é que tem mais energia, qual é que é mais especial, ou qual é que, às vezes só o favorito do público, acho que é interessante ter essa componente, que é que é rara. O maestro é importante para a orientação de toda uma orquestra, já agora é? Sim, é o maestro que é responsável por a música, que os músicos conhecem a obra, conhecem a música, mas a interpretação, saber-se quão rápido, quão lento, qual é o carácter da obra, isso é decidido pelo maestro, e é o maestro que é responsável por essa interpretação da partitura e pelos ensaios, por gerir o tempo de ensaio, o que é que se faz, como é que se faz, e acaba por ser um pouco um papel também quase treinador de tentar obter o melhor possível dos seus músicos. Como é que são os músicos, já agora, de toda a orquestra? Sim, sim, são jovens músicos entre os 16 e os 28 anos, Portugal, Espanha, Suíça, também bastantes, e são jovens muito motivados, com muita vontade de trabalhar, e é isso que também nos inspira um pouco a levar este projeto para a frente, a ver a evolução deles de um dia para o outro, de semana para a semana, e além destes estais de orquestra, temos também aulas de música de câmara e de exceitos de orquestra com grandes instrumentistas, grandes músicos de orquestra, de várias orquestras cá em Portugal, em Espanha, Dinamarca, etc., que vêm cá dar a sua sabedoria e experiência aos jovens músicos, e isso também tem sido muito valioso. As expectativas são altas para esta segunda edição? Sim, muito altas, acho que a primeira edição correu muito bem, e o projeto já cresceu bastante para este ano, para esta segunda edição, já temos duas semanas, temos mais tutores de instrumentos, temos mais concertos, temos concertos de música de câmara, e a expectativa é só continuar a crescer. 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 Foi em homenagem ao meu falecido pai, temos ambulância dos tipos, temos ambulância onde o doente vai deitado, temos em cadeira de rodas e temos também andantes. A gente tem condições especiais para clientes de subsistema de saúde, digamos subsistema ADS, SAP, PSP, SADGNR, assim como também trabalhamos a partir de 1 de agosto e iniciamos a trabalhar com o Serviço Nacional de Saúde. Também temos uma página de Facebook das ambulâncias Reis Sousa. Fazemos toda a zona do distrito, como também fazemos serviço para o estrangeiro. Temos vários destinos diariamente. Também o nosso dom está gravado nos carros, o contacto, e procurem-nos o que precisar. Visite também a nossa loja. Revista é sempre revista. Um grande musical de toda a férias no Teatro Politeana. Uma antologia dos melhores números sempre, de quarta a sábado às 21h e sábado e domingos às 17h. Revista é sempre revista. Cinderela, o musical dos seus sonhos. A maravilhosa superprodução de Filipe la Féria num espetáculo deslumbrante para toda a família. Cinderela, no Teatro Politeana. Cinderela! Cabra do local! Cultura presidora! strings para o residentialar. Circuito é o que trazemos! Canibas também cunhas doenças feitas! Abscisinos deprimências! Dá pra cá, Indes! A Boa do local! Protein PRECÃO! Caramba!